Música A gestão do desempenho, ela é dentro dos processos de RH, o que pode mais afetar outras decisões, ela não está muito na mão do RH, né? A empresa tendo claro o papel gerencial, como parte desse papel, a gestão das pessoas, inclusive para atingir os resultados, para executar os processos, né? Fica muito mais tranquilo você conseguir mostrar para o gestor que ele não pode depender de uma estrutura de RH, né? Que vai estar lá sem ter contato com as pessoas, podendo avaliar esse desempenho. Às vezes o RH mais controlador, que quer ter informação sobre tudo, em muita empresa privada, acaba assumindo um papel que não é seu. Tem RHs que eu conheço, são mais exceções do que regra, até porque a maioria das empresas não tem estruturas muito grandes. Mas tem RHs que participam do feedback e às vezes até assumem mais papel do feedback do que o gestor, que é quem convive com a pessoa, né? E isso, normalmente, é muito mais uma disfunção lógica. O RH pode ajudar, os gestores podem ter dificuldade de dar feedback. Em um momento de passagem, o RH pode não servir de mediador, que não é o caso, mas ajudar com que o gestor prepare-se para que ele, gestor, dê o feedback, né? Mas ele assumir esse papel pelo gestor é uma confusão de papéis, de responsabilidades. E no mundo real, o RH vai ter pouca legitimidade, ele não está ali. Os profissionais de RH não vão estar ali observando o desempenho de fato das pessoas, né? Quem observa o desempenho minimamente, não o tempo inteiro, que também não dá, são os gestores. Quem respondem pelos resultados da equipe são os gestores. E se gestão de desempenho tem a ver com alcance de resultados e com a atuação das pessoas, vejam, quem tem que assumir esse papel, que pode ser muito positivo, se bem tocado, é o gestor. Ora, se ele não assume isso bem, vira um ônus, vira uma coisa assim que arrumaram, inventaram para eu fazer, como se esse gestor não fosse responsável pelos resultados finais da sua própria área. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho